Essa aí, ó, tu juro que você tá escrito aqui, ó, o que você diria para o peninho do passado. Eu não sei nem o que você tá fazendo aqui, ô Braip News, você tá de figurante, mano. Eu sou o mascote, né? Você é o figurante, mano. Agora, eu sou o mascote oficial, já até comentaram isso lá no Instagram. Mas, cara, uma coisa que eu queria que você falasse sobre, uma coisa recente, meio recente que aconteceu com você, que inclusive eu troquei ideia com o Vinícius, o gerente de conta, pra poder pegar algumas informações pra nossa conversa aqui, né? Sim. E ele falou comigo, eu vi no seu Instagram também, que recentemente sofreu um acidente de carro, né, cara? Sofreu. Relentíssimo. É, sim, eu vi que o seu carro capotou cinco vezes e ainda parou em pé, né? Eu vi as fotos lá. Cara, como é que foi isso? Você lembra de alguma coisa? Lembro de pouca coisa. O pessoal fala, Daniel, como é que você sabe que o carro capotou cinco vezes? Durante o capotamento você começou a contar uma, duas, três. Não, na verdade, eu estava indo vender aquele carro, tá? É, pra uma concessionária em Goiânia. E eu estava indo com um amigo meu, que inclusive tá aqui, que é o Mike. Aham. E ele tá vindo no carro de trás. Uhum. É... Ele viu o acidente todo, tá? Aham. Então, esses pneus que eu tava andando na estrada esse dia, eles estavam bem no limite do limite. Uhum. E aí, é... A estrada tava um pouco molhada. É... Apesar de não chover, essa estrada tava bem molhada no lugar que eu passei e o carro aquaplanou. Ah, você tava correndo, então. É, tal. É, eu tava... Aprendi a não correr depois disso, gente. É, eu paguei caro pelo Pura e pelo erro. Mas isso também te fez dar valor mais à vida, né? É, é. Vamos lá. Então, o que aconteceu? O meu acidente foi o seguinte, o meu carro saiu da pista, ele bateu num poste, num poste de madeira, depois ele rampou numa árvore, que é, bateu numa árvore e subiu, ele cabotou cinco vezes e ele caiu... Ele caiu em pé. É, aham. Eu vi a foto lá. Em pé. Eu quebrei o ombro, eu quebrei o braço, eu quebrei três costelas e eu desloquei um disco do pescoço, mas a chance de ter quebrado o pescoço também era muito grande. Caraca. É. Não, pela foto, a frente e atrás do carro estavam todos arregaçados. Quando o Mike entrou no carro, ele falou que um ferro da capota, porque era um carro de capota aberta, saiu do lugar durante o capotamento e ele ficou a uns dois centímetros do meu pescoço. Caramba, cara. A ponta do ferro. Que arroz. Muito perto da morte. É, só que quando eu tive o acidente, eu lembro pouca coisa, porque são segundos, são cinco, são quatro segundos, você já acabou o acidente. É, eu lembro perfeitamente de não saber se eu continuaria vivo depois do acidente. e de repente você não sabe se eu, por exemplo, estava com uma hemorragia interna. Sim. Porque eu... Adrenalina, ignora tudo. Pus a mão no rosto, cheio de sangue. Meu corpo cheio de sangue. Então, se tinha sangue por fora, podia ter sangue por dentro. Podia estar muito pior por dentro. É, e aí a gente chamou a ambulância e eu lembro de perguntar para todo mundo que passava, e o Mike pode ter confirmado isso, todo mundo que passava para a rua ver o acidente, eu sentado lá na porta perguntava, eu estou bem? Você acha que eu vou sair vivo? Você acha que eu estou bem? Eu pareço estar bem? Eu estou pálido? Eu tenho algum machucado que eu não estou vendo? Eu olhava, sentia, mexia, tentava ver se tinha alguma coisa. E o hospital mais perto que tinha era o hospital de Piracanjuba, e esse hospital não tinha nem tomografia, só tinha raio-x. Então, não dava para saber se tinha hemorragia. Então, ou eu teria... Que isso, filho. Do nada. Então, ou eu estaria com a hemorragia e morreria, porque o hospital não tinha como saber e corrigir isso, ou eu não estaria e sobreviveria. Então, estava entre a vida e a morte e não sabia se ia viver ou se ia morrer. Só depois de umas 5 horas que eu consegui voltar para a Caldas Novas e ir para o hospital. E quando eu estava... Foi onde o acidente? Foi na estrada de Piracanjuba para Goiânia. Ah, sim. E quando eu estava nesse período de incerteza, eu percebi umas coisas. Uma coisa que me doeu muito. Eu percebi que se eu morresse ali, naquele acidente, eu ia morrer pobre. Eu ia morrer pobre no aporte. Por quê? Porque pobreza não é só não ter dinheiro. Pobreza é ausência. E eu falo isso abertamente. Até antes do acidente, meu egoísmo era muito maior. A preocupação comigo mesmo era muito grande. E aí, às vezes você é rico de uma condição financeira boa, mas você não é rico de networking, de amizade. Você não é rico de relacionamento. Você não tem riqueza familiar. E naquele momento, a maior riqueza que eu tinha também era a menor de todas, que é o dinheiro. Se eu morresse ali, eu ia morrer pobre. Não significava nada. Não significava nada. Então, aí, de repente, você aprende a relevar mais os erros dos seus amigos, familiares. Você aprende a dar mais valor para as coisas certas. Você aprende a dar menos valor ao dinheiro. Você aprende a ajudar mais as pessoas. Então, depois eu fui um cara muito aberto. Depois desse acidente, eu já fui em vários podcasts. O pessoal conta a história e eu sempre falo a mesma coisa. Hoje eu sou mais aberto a trocar informação em networking. Hoje eu sou mais aberto à família. Você era mais fechado, eu pensava que a pessoa ia te copiar, que isso é aquela mentalidade. Entendido. E como a gente tem... Espiritualmente, como que foi isso para você? Mudou alguma coisa? Mano, para falar sinceramente falando do lado espiritual, a minha mãe é muito apegada. Ela... Apegada ao quê? Ela é muito apegada aos princípios da Bíblia. Então, espiritualmente falando, ela é apegada aos princípios da Bíblia e o relacionamento dela com Deus. Certo. O meu pai era totalmente desapegado. Na verdade, o meu pai deu a entender algumas vezes para mim que ele era ateu. Então, vindo de dois extremos, às vezes eu ficava em cima do muro. E fiquei em cima do muro muitas vezes. Ah, poxa. Acaba que se você ganha muito dinheiro ou ganha dinheiro e pensa que é independente... Você pensa que você é autossuficiente. Você fica mais cético também. É, não. De repente, eu não preciso de Deus. Eu sou autossuficiente. E aí você percebe que ninguém é autossuficiente. Então, espiritualmente falando, outra coisa que também me afetou muito é como estaria o relacionamento do Daniel com Deus nesse momento. Será que era o suficiente? Então, assim... Mas mudou isso? Virou alguma chave você? Mudou a sua percepção espiritual? Sim. Existe uma ordem que eu falo que tem que ser seguida, tá? A ordem dos seus princípios, do que você tem que levar em consideração e colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar na sua vida é Deus em primeiro lugar, a sua saúde em segundo, na minha opinião, Deus em primeiro, a saúde em segundo, a família em terceiro. E o dinheiro, como a última das opções, que não deixa de ser fundamental, mas não é a mais importante. Você nunca deve inverter a ordem. Porque a inversão de ordem, colocar talvez Deus no lugar errado, colocar o dinheiro no lugar errado, vai trazer prejuízo. É. Vai ser adores. Então, eu até falo isso várias vezes. Pessoas que ganham dinheiro, querendo ou não, aplicam o princípio da Bíblia. Sim. Acreditando ou não em Deus, uma pessoa que ganha dinheiro, aplica um princípio bíblico. Por exemplo, porque a pessoa semear, ela vai colher. Sim, é da semeadura. E aí, percebendo então que a Bíblia e Deus te ajudam a ter uma vida melhor, é o manual para ter uma vida melhor, é ela que deve estar em primeiro lugar. É Deus que deve estar em primeiro lugar. E não o dinheiro. Mas você tinha essa percepção antes do acidente? Mano. Ou o acidente que virou essa chave na sua cabeça? Mas, para falar bem a verdade, no fundo, no fundo, no fundo, eu tinha essa percepção porque minha mãe possui isso para mim. Sim. Mas você não aplicava. Mas você não aplicava. E aí, depois, colocou em prática. Agora está colocando, né? É mais em prática, mais em prática. Perfeito eu não sou, tá? Ninguém é. É. Mas... Mas Deus também não quer ninguém perfeito, não. Mas eu reconheço claramente que tudo que nós fazemos, vem... Tudo que eu faço hoje é com a bênção e a ajuda de Deus. Sim. E que Ele é mais importante e é dono de tudo. Ah, Daniel, você teve sucesso nos produtos porque você é bom. Não. Ninguém é bom, não. Isso é bíblico, né? É. Nenhum homem é bom. Então, espiritualmente falando, colocar Deus em primeiro lugar ajuda, sim, você ter uma vida melhor. Aqui não é nem prosperidade financeira, tá? Também. Mas uma vida melhor em todos os sentidos. Sim.